Oi, Rosabal. Teu nome de guerra qual é? Rose. Rose. E com o advento de todo tipo de sistema aí, com uma roda, duas rodas, três rodas, é óbvio que isso converte com a bicicleta, né? Qual é a vantagem da bicicleta ou desvantagem em relação ao patinete? Eu vejo mais em relação à mobilidade elétrica. A partir desse ano passado, tem surgido aqui na cidade mais veículos elétricos, que compreendem as bicicletas elétricas como essa, aqui uma bicicleta elétrica, também os patinetes elétricos também, e também os hovercrafts também, que são veículos com uma roda e uma prancha também. Aqui na bicicletaria a gente tem oferecido agora tomadas para as pessoas virem estacionar sua bicicleta e carregarem suas bicicletas. A gente percebe que algumas pessoas têm utilizado as bikes elétricas e chegam um pouco menos estafadas, menos cansadas. Ainda assim, a bicicleta dá mais adrenalina, mais endorfina, as pessoas chegam mais altivas se elas vêm pedalando suas bicicletas. Mas com veículos elétricos, até os entregadores que fazem esse serviço de correr, e eles conseguem fazer mais entregas durante o dia, quase que o dobro da quantidade que uma bicicleta sem motor. É o que eu vejo é o seguinte, é o tamanho da roda. É óbvio que com uma calçada irregular, a rodinha com facilidade ela trava, ela cai, é como se você caísse num buraco. A bicicleta, a roda maior, ela é melhor, principalmente se for pneu balão, até para quem anda na calçada não machucar, né? O problema grande do compartilhamento é a velocidade, né? Velocidade, pô, a energia cinética é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade, se não me engano, né? É isso, né? É assim, mas... Então... Esse é o potencial destrutivo? Veja, força é massa vezes aceleração, né? Como é que você é isso? Energia é a massa vezes a velocidade, o que não dá... Mas é um problema, né? Eu tô com a cabeça ruim, né? Mas pode falar. Eu acho que os patinetes, eu fiz uma experiência com esses patinetes da Yellow, da Green, que são patinetes compartilháveis, assim, né? Eu, aqui em Curitiba, eu acho que em outros lugares também, eles foram limitados a sua velocidade a 20 km por hora. Eles andam mais rápido que isso, mas tem um empuxo muito rápido, né? Você vai... Eu andei com eles e realmente é um veículo pra se andar no asfalto. A calçada é perigoso pra compartilhar com pedestres e também é muito irregular mesmo, né? Ah, e bate no tendão daqueles ali, né? É, em alguém, né? É. Mas há um problema de andar de patinete que você não tem como sinalizar. Você dá licença pro automóvel. É difícil tirar uma das mãos. Muito instável o patinete. A bicicleta, ela realmente é mais estável, é mais segura. E depende muito do peso da pessoa. O drama, hoje em dia, é o agigantamento, né? Você... As pessoas estão ficando gordas, altas, né? Quer dizer, elas são infinitamente mais pesadas do que a bicicleta. Infinitamente, eu tô exagerando pra avaliar. São bem mais pesadas que a bicicleta. Então, soma o peso do piloto com o peso do veículo, né? Isso, no impacto, depende da fragilidade da pessoa, né? Ou... De como ele cai e como ele bate. Sistemas de proteção. Eu vejo, às vezes, há muito programa... Eu adoro a Europa, né? A Europa, pra mim, é uma escola. E... Pô, que diferença, gente! Os cuidados, a qualidade, calçada, pista... Aqui, a melhor pista é a canaleta. O que é uma tentação pra todo mundo, né? Até catador de lixo anda pela canaleta. Qualquer hora, um ônibus desse vai sair da... Da canaleta e vai montar aí centenas de pessoas. Que lá dentro, ele pode chegar a 290, sei lá, pessoas. E não tem cinto de segurança. Ele pode ir cruzar, entrar em prédio... Então, eu já trabalhei com transporte coletivo urbano. Eu fico apavorado com isso. Então, eu acho que uma entidade como a sua, ela pode, junto com a universidade... Faz um acidente por aí, provavelmente. Pode, junto com a universidade, desenvolver filmes no YouTube, coisa assim, né? Espalhar, viralizar, sei lá, na medida do possível. Aí, você... Técnicas de comunicação, né? Educação pro ciclista, pro... cara, pro pedestre, pra pessoa. Nós estamos precisando demais disso. É necessário, sim. Aqui em Curitiba, a Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu fez uma carta compromisso ao Rafael Greca, quando ele estava candidato à prefeitura. Ele assinou a carta compromisso, usou os termos da carta como propaganda de campanha. Mas, de lá pra cá, nada foi feito. Ele conseguiu ainda retroceder algumas políticas públicas que deram certo. Como as calçadas verdes, foram instaladas em alguns lugares da cidade. As calçadas verdes eram áreas pintadas de verde pra fora das calçadas, na rua, com balizas, pra o trânsito dos automóveis ser mais contido. E dar mais segurança aos pedestres, que se sentirem mais seguros pra atravessar, e os motoristas mais contidos nas suas conversões. O prefeito conseguiu extinguir isso sem um bom motivo. Só por causa da gestão anterior. Também, recentemente, ele interrompeu o eixo cicloviário da 7 de setembro, que corre ao lado das canaletas. Quando chegar na Praça do Japão, ele colocava uma placa fim do compartilhamento de bicicletas ali. Porque o ônibus novo, o ônibus expresso, ele iria até a Praça do Japão, faria um contorno na praça e voltaria pro Santa Cândida. Mas não tem nenhuma opção pra onde vocês quisessem irem. Aquele lugar ali é perigosíssimo. É perigosíssimo. Tem até uma faixa pra pedestre ali numa rampa. Quer dizer, o ônibus vindo. Como é que ele vai parar se fecha o sinal? É, na Cândida. Mas ali, os ciclos se enfureceram ali. Fizeram um grande ato, uma bandalheira na frente da casa do prefeito. E no dia seguinte, quando o prefeito foi inaugurar esse novo ônibus expresso, com a ex-governadora Cida do lado dele, ele falou, e para os ciclistas, nós temos um plano cicloviário. E a gente foi procurar esse plano cicloviário. Falou com o prefeito, ele falou, fale com o IPUC, com o Sene Vida. Sene Vida do IPUC está desenvolvendo o plano cicloviário. A gente foi lá, eles estavam criando, recriando o plano que já existiu anos atrás. Existiam vários planos, mas a atual gestão estava recriando. Em abril desse ano, eles lançaram uma versão preliminar para estudo. A Ciclo Iguaçu fez um, um evento de discussão junto com a Universidade Federal, lá no Politécnico, com diversos professores, e dali saiu um documento com proposições, com sugestões para esse plano cicloviário que foi entregue no IPUC. e depois teve uma outra reunião no IPUC que eles não mencionaram essa sugestão, só releiram o plano cicloviário e agora, recentemente, a gente está recebendo uma notícia... o pior é interromper para refazer daqui a dois ou três anos. É, mas as pessoas estão passando lá a todo momento. E até lá? Segurança de quem está passando. Curitiba está com uma média de 13,8 mortes de ciclistas por ano. Esse ano já chegamos às 11 mortes. Aumentou, do ano retrasado para esse ano, aumentou o número de mortes em 70%. Mas não há nenhuma política pública para resolver isso. Falta realmente, como você falou, falta uma educação, falta para os motoristas sentirem que o ciclista tem o direito e é integrado no sistema viário. Os ciclistas têm que se sentir mais empoderados também. Os pedestres também têm que se sentir mais empoderados de mandar o carro parar, de não atravessar correndo as faixas, de saber que eles são os reis da cidade. Ali na República Argentina existem lugares extremamente perigosos. e eu até fico surpreso de não haver um número maior porque eles construíram muitos prédios. Agora que o pessoal começou a ocupar os prédios. Então esse fato recente não quebra qualquer estatística porque ele não vai refletir o número de prédios, metros construídos. Mas nós estamos tendo uma coisa que me surpreende ali na região ali da D. Pedro I é a quantidade de pessoas com deficiência visual de bengala. Aliás, isso pela cidade a gente está vendo muito. Até eu desconfio que algum problema qualquer. É o caso. Eu tive acidente de carro violento na década de 80. Agora eu acho que eu estou colhendo as sequelas. Houve descolamento da base da retina. O que é a base da retina? É a... Sei lá. Tem que eu quero lembrar o nome, eu esqueço. Mas a córnea, né? O que eu acho é que o pessoal tem que levar mais a sério o que é um acidente. o que é um acidente. O que é um acidente, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. E não te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. O que é isso?